Dário surge no quarto de Clarinha e a anima. Dário explica para Clarinha como vai funcionar a fisioterapia. Ela não para de olhar para ele. Clarinha se declara para Dário e o beija. Josefina examina Ângela. A doutora ressalta que Leonardo agiu bem. Josefina percebe que Ângela está com uma ameaça de aborto. A doutora acredita que o bebê vai morrer. Ângela continua muito assustada. Josefina não entende o que houve. Ângela conta para todos que tomou uma tal vacina. Josefina e Leonardo não desconfiam da injeção, claro. Ângela relata que não fez nada de errado. Leonardo decide internar a coitada. Josefina ressalta que Ângela vai precisar de repouso absoluto. L da flagra Dário e Clarinha. A Nanica fica abismada. Dário relata para Clara que eles não podem ter uma relação. A doente acredita que o pediatra também gosta dela. Dário exige que Clarinha esqueça o beijo dos dois. Ele a faz chorar. Geraldo tenta convencer Adela a continuar na mansão. Ela segue ofendida com as suas peitas de roubo. Adela conta para Geraldo que foi humilhada por Samanta e Mirtes. Ele fica louco de ódio. Adela sugere que Geraldo não a defenda. Ela acredita que será sempre alvo de desconfiança. Dário fala para Hélida que Clarinha está confusa. Ela percebe que o safado gostou do beijo. Ele a despista. Hélida pede para Dário assinar um documento. Ela insinua que Clarinha é muito jovem para ele. Hélida acredita que o emprego de Dário está em risco. Ele pede descrição para ela. Hélida decide ficar calada. Ela sugere que o pediatra deixe o caso de Clarinha. Dário não sabe o que fazer. Leonardo os interrompe. Ele apressa Hélida. Dário descobre que Ângela teve uma ameaça de aborto. Hélida informa a todos que Ângela não vai poder trabalhar. Todos os pobretões cobram Abel. Ele fala para os inquilinos que não conseguiu concluir o banho. Nancy tenta resolver a situação. Ela pede para os pobres manterem a calma. Félix chega na vila e irrita Abel. Félix fala para todos que quer presentear Guigo. Abel acredita que o marginal está desfrutando da situação. Félix ressalta que Luiz e Guigo estão vivendo em condições miseráveis. Nancy sugere que o marginal fale com o amigo que trabalha na agência de água. Félix se oferece para pagar a dívida. Ele é ovacionado pela apobraiada. Luiz procura Geraldo e confessa que sabe de alguma coisa. Luiz revela para Geraldo que viu Samanta pegando as joias. Ela impressiona o patrão. Geraldo começa a desconfiar da filha. Luiz fala para o patrão que Samanta só quer prejudicar Ângela e Adela. Geraldo ressalta que não pode acusar a filha sem provas. O ricaço segue arrasado com a partida de Adela. Ângela acredita que prejudicou o próprio filho com o excesso de trabalho. Josefina percebe que o medicamento já está funcionando. Ângela reza pelo filho. Josefina comenta com Ângela que as ameaças de aborto são comuns. Ela fala para Ângela que vai apoiá-la. A enfermeira percebe que Leonardo salvou o seu filho. Josefina exige que Ângela mantenha a fé. Hélida fala para Ângela que ela vai continuar recebendo mesmo sem trabalhar. Josefina se retira. A doutora sugere que Hélida conte o ocorrido para Geraldo. O ricaço ressalta que considera os empregados como parte da família. Geraldo fala para Luz que desconhece Samanta. A empregada elogia a benevolência do patrão. Geraldo decide voltar a trabalhar. Leonardo procura Álvaro. O bígamo se irrita. Leonardo conta para Álvaro que Ângela pode perder o bebê. Álvaro decide ir ao encontro da enfermeira. Ângela liga para Adela e conta para a mãe que foi internada. Adela decide correr para o hospital. Álvaro visita Ângela. Ela o informa que não sabe o que aconteceu. Ângela fala para Álvaro que não quer que o filho morra. Eles choram. Leonardo vê a cena. Álvaro pede para o filho lutar pela vida. Leonardo se incomoda. Ângela e Álvaro continuam chorosos. Leonardo acaba sentindo pena. O gostosudo interrompe o rival e se coloca à disposição de Ângela. Álvaro acredita que o médico está feliz. Os dois batem boca. Leonardo garante para Álvaro que jamais quis o mal do bebê. Ângela tenta contê-los. Álvaro ensinua que Leonardo fez algo para matar seu filho. Leonardo fica passado em Cristo. Os dois se ofendem. Josefina põe fim na discussão. Leonardo pede perdão para Ângela. Álvaro relembra a Josefina que manda no hospital. Ela não liga. Josefina ensinua que Álvaro vai provocar a morte de seu filho. Ele se retira. Jerônimo conta para Samanta que o plano deu certo. Geraldo chega ao hospital e exige conversar com a filha. Hélida conta para Geraldo que Ângela está internada, pois pode perder a criança. Samanta finge lamentar o ocorrido. Os pobres exigem que Abel aceite a ajuda de Félix. O mecânico segue resmungando. Adela aparece e conta para Abel que Ângela está com uma hemorragia. Adela pede para o mecânico contar o ocorrido para todos. Abraão procura Álvaro. Álvaro relembra ao advogado que a repudação dele pode ir para o ralo. Álvaro exige que Abraão se afaste do hospital. Geraldo visita Ângela e garante para ela que o bebê vai sobreviver. Geraldo comunica a Ângela que Beatriz vai cuidar dela. Ela pede para rezar com o ricaço. Geraldo e Ângela oram juntos. Luiz liga para o hospital. Ela fala para Mayra que quer saber como Ângela está. Luiz descobre o estado da amiga. Ela pensa em visitá-la. Mayra volta a ligar para Luiz. A secretária conta para a empregada que Leonardo quer vê-la. Luiz reage contente. Luiz decide levar Guilherme para o hospital Vega. Ela agradece a ajuda de Deus. Dário pede para conversar com Clarinha. Ele acredita que a coitada está sendo traída pela mente. Dário é frio e duro com Clarinha. Ela garante que o ama. Dário acredita que Clarinha vai encontrar alguém que a ame. Ele pede para que ela o entenda. Clara confunde Dário. Ele acaba admitindo que gosta dela sim. Dário fala para Clarinha que não pode trair sua profissão. Ele ressalta que ela tem uma carinha de anjo. Dário volta a beijar Clarinha. Ele se arrepende de seu ato e sai. Nancy liga para os Pérez e eles descobrem que a água só voltará quando a dívida for quitada. Os Pérez conversam sobre Félix. Eles estranham as tais boas intenções do marginal. Abel conta para Pablo que Félix ganhou o apoio dos pobres. O motorista sai para procurar Estrelinha. Geraldo se reúne com a filha. Ele chama Samanta de falsa. Ela informa ao pai que não é um monstro. Geraldo acusa Samanta de estar com as joias. Ela se faz de ofendida e fala para Geraldo que não é a responsável por todas as desgraças do mundo. Ela tenta comover o pai. Samanta acredita que Geraldo a odeia e a despreza. Ela expõe todo o seu ódio e deixa Geraldo falando sozinho. Abraão aparece e preocupa o patrão. Estrela ganha alguns centavos. Pablo quase a vê, mas ela se esconde novamente. Luiz e Félix levam Guigo para o hospital. Os médicos analisam o caso do fedelho. Leonardo percebe que Guilherme precisa passar por vários exames. Ele é gentil com o garoto. Félix fala para Leonardo que não quer sofrer. Ele relembra que teve uma desilusão. Guigo emociona a todos. Luiz pede para o filho reagir. Leonardo promete a Guilherme que vai fazer de tudo para curá-lo. Abraão entrega sua renúncia para Geraldo. O advogado exige que o ricaço aceite seu afastamento de uma vez. Abraão pede para Geraldo manter as suas ações, mas decide não participar mais das decisões do hospital. Geraldo não entende a motivação de Abraão. O advogado informa ao patrão que quer priorizar a família. Geraldo fala para Abraão que precisa dos serviços dele. O advogado decide adiantar a aposentadoria. Geraldo supõe que Álvaro chantageou Abraão, mas ele nega. Abraão sugere que Geraldo tome cuidado com Álvaro, ressaltando que ele é muito astuto. Geraldo decide respeitar a decisão de Abraão. Eles se abraçam. Leonardo fala para os pais de Guigo que querem iniciar o tratamento. Léo é apoiado pelo superior. Guilherme e Leonardo elogiam Ângela. Eles acreditam que a enfermeira é um anjo. Um dos médicos pede para conversar com Félix. Luiz questiona Leonardo sobre Ângela. Ele sugere que a funcionária visite a amiga. Adela pede para Ângela não se esforçar. Ângela segue com dores. Adela fala para a filha que Deus a protege. Adela relembra sua gravidez e pensa em Josué. Os doutores comentam que a situação de Guilherme é muito complicada. Leonardo pensa em colocar Dário à frente do caso. Léo relembra as palavras de Álvaro. Salma aparece. Leonardo conta para a água de salsicha que Ângela está internada. Luiz encontra a amiga e pede para ela não chorar. Ângela agradece a presença de Luiz. Adela decide descansar. A viúva sai. Luiz conta para Ângela que Leonardo vai colocar Guilherme na fundação. Ângela confessa para a amiga que está triste. Samanta fala para Jerônimo que vai respeitar o trato deles. Oscar encontra Jerônimo e supõe que Samanta tem algo a ver com o ocorrido com Ângela. Ela inventa para ele que jamais agiria contra uma criança. Samanta exige que Oscar não crie suposições em sua cabeça. Hélida leva comida para Clarinha. Ananica sugere que Clarinha trate Dário com formalidade. Clarinha deseja deixar o hospital. Flávia aparece e Hélida sai. Flávia ressalta que Clara vai iniciar a seguinte etapa da reabilitação com o doutor Estrada. Clarinha descobre que Dário abandonou seu caso e se irrita. Flávia conta para Clarinha que Dário decidiu se afastar dela. Félix mostra o dinheiro para o Esperis. O marginal tenta manipular os inimigos. Pablo deseja recusar o trato. Félix inventa para o Esperis que só quer ajudá-los. O marginal reitera para os inimigos que pode quitar a dívida de água da vila. Luiz decide tomar café. Salma vai ao quarto de Ângela e mostra o áudio que gravou de Leonardo para ela. Salma deixa Ângela arrasada. A terversa inventa para a rival que lamenta a situação dela e garante que ela nunca vai recuperar Leonardo. Geraldo chega na vila e surpreende a dela. Geraldo volta a se desculpar com a dela e pede para que ela volte para a mansão. Adela não aceita. Geraldo avisa que ele é quem manda na casa dele. Adela fica sem palavras. Geraldo comunica a Adela que precisa dela. Ângela pergunta a Salma se ela quer confetes. A vilã ressalta que Leonardo nunca a esqueceu. Nossa! Salma avisa a inimiga que Leonardo só a usou. Salma insinua também que Ângela não é nada perto de Leonardo. Ângela infelizmente se sente humilhada. Salma informa a inimiga que só Álvaro a ama. Geraldo comove Adela. Ela conta que já sofreu outras difamações na vida. Adela não revela para Geraldo que está foragida. Ela o comunica que pretende preservar a integridade. Geraldo fala para Adela que não gosta de cometer injustiças. Ele relata que a viúva ganhou seu coração. Adela estranha os comentários de Geraldo. Ele ressalta que ela fala com um olhar e que ela é uma excelente conselheira. Flávia tenta acalmar Clarinha. Ela se sente enganada por Dário. Clarinha informa a Flávia que só despertou por causa dele. Ela confirma para a médica que se apaixonou por Dário. Flávia acredita que Clarinha está confusa. Dário as escuta. Clarinha fala para Flávia que não quer esquecer Dário e acha que vai ser infeliz. A dramática deseja voltar para o coma. Abel percebe que Félix pretende cobrar autos e juros. Pablo analisa os outros documentos. Félix comenta com o Espérez que todos os vizinhos precisam assinar as promissórias. Abel e Pablo decidem procurar os colegas. Félix ameaça retirar a sua oferta. Salma continua torturando Ângela. Ângela avisa a inimiga que não quer nada com Leonardo e chama Salma de indecente. Luiz volta e tenta expulsar Salma do quarto. Ângela exige que Salma a deixe em paz. Salma insinua que Ângela está despeitada e oferece sua falsa amizade para ela. A megera sai e Luiz consola a amiga. Adela encontra Salma no corredor e elas discutem. Salma inventa para Adela que não tem culpa da decisão de Leonardo. Adela chama a água de salsicha de trapaceira. Adela ameaça contar a verdade para Leonardo e deixa Salma preocupada. Salma exige que Adela siga calada. Salma segura Adela e as duas se enfrentam. Hélida flagra Samanta mexendo em alguns documentos. A Patricinha despista a funcionária. Samanta pergunta a Hélida como está Ângela. A escandalosa descobre que Ângela não perdeu o bebê. Hélida organiza os documentos. Ângela liga para Ed e ele se oferece para fazer companhia à amiga. Ângela pede um carregador de celular para Ed. Ela autoriza que o amigo entre em sua casa. Ângela comenta com Adela que está melhorando. A viúva conta para a filha que bateu boca com Salma. Ângela sugere que a mãe não se desgaste. Adela conta para a filha que houve um problema na mansão. Ângela descobre que a mãe foi acusada de roubo por Samanta. Ed entra na casa de Ângela e pega o carregador. Ed escuta um barulho e se assusta. Ed encontra Estrelinha no guarda-roupa e grita. Samanta entra em sua sala e quebra tudo. Oscar se assusta. Samanta deixa um recado na caixa postal de Jerônimo. Oscar escuta. Ele comprova que Samanta tentou provocar um aborto em Ângela. Estrela pede para Ed ajudá-la porque ela não quer ir para um orfanato. Ed se identifica com Estrela e fica comovido com a história da garota. Estrelinha fala para Ed que quer ter uma família. Ed relata para a criança que não pode deixá-la sozinha. Ed proíbe Estrelinha de voltar para a rua e decide ajudá-la. Leonardo e o colega falam para Luz que a fundação vai cobrir os gastos de Guilherme. Todos conversam sobre a operação do pequeno. Leonardo admite para todos que Guilherme está em uma situação crítica. Luiz sofre com a depressão do filho. Os doutores desejam que Guigo passe por uma nova cirurgia. Eles falam para Luz que a operação será de risco. Félix teme pela integridade do filho. Ele descobre que também há chances da paralisia de Guigo ser irreversível. Josefina comunica a todos que a hemorragia de Ângela parou e todos comemoram. Josefina exige que Ângela siga deitada. Ed fala para a doutora que vai cuidar da amiga. Ângela segue as ordens de Josefina. Ed conta para Ângela e a dela que encontrou Estrelinha. Ângela descobre que Estrelinha está escondida em sua casa. Ed conta para as amigas que teve uma ideia. Luz critica Félix por ter apressado a primeira cirurgia de Guigo. Ele se opõe à segunda operação. Luz fala para Félix que quer a cirurgia do filho. E ele, então, deixa a decisão nas mãos dela. Luz fala para Félix que é capaz de abandoná-lo para sempre caso Guigo não volte a andar. Leonardo não encontra o ciclista. Ele descobre que o suposto acidentado voltou para o interior. Aldo engana Leonardo e inventa que o ciclista pode se recuperar. Leonardo entrega seu cartão para Aldo. Félix reúne os pobres e pede para os esfomeados assinarem as promissórias. Os ingênuos decidem seguir as ordens de Félix. Os Pérez tentam deter os vizinhos. Abel e Pablo falam para os colegas que Félix quer enganá-los. Félix se defende e reitera que está oferecendo a única solução para o problema. Ele age como um prefeito. Os Pérez desejam que Nancy leia o contrato. Todos fazem uma votação. Eles seguem planejando assinar as promissórias. Mirtes visita Geraldo e conta que Leonardo está muito estressado. Mirtes insinua para Geraldo que Leonardo vai voltar com Salma. Geraldo estranha. Mirtes fala para o ricaço que não quer se meter na vida do filho e insinua que é um estorvo para ele. Mirtes conta para Geraldo que quer se mudar. Ela conta que não tem onde morar. Geraldo convida Mirtes para passar algumas semanas na mansão. Ela aceita e abraça Geraldo. Mirtes comemora em segredo o sucesso de seu plano. Nancy lê o contrato e percebe que Félix está armando o mar a puca para os rivais. Abel e Pablo descobrem que o marginal pode ficar com a vila caso eles atrazem os pagamentos das parcelas. Nancy exige que os Pérez alertem os vizinhos disso. Ângela volta para casa. Estrelinha cumprimenta Adela e Ângela e pede desculpas. Estrelinha confessa para Adela e Ângela que comeu tudo o que estava na geladeira. Estrelinha fala também que pode ser a babá da criança de Ângela. Ângela perdoa Estrelinha e avisa que está planejando algo com Ed. Ed abraça a Ângela. Ângela comenta com Adela que pode perder o semestre acadêmico. Ed fala para a amiga que vai tentar comover os professores. Estrelinha diverte a todos. Leonardo aparece e pede para conversar com Ângela. Ela o felicita por sua relação com Salma. Leonardo acredita que Ângela não o ama. Ele avisa que não quer brigar. Ângela é fria com Leonardo. Ele deduz que ela ama Álvaro. Leonardo chama Ângela de desonesta. Ela se ofende e Léo acredita que Ângela também usa Geraldo. Ela exige que ele pare de insultá-la. Leonardo fala para Ângela que já resolveu o problema acadêmico dela. Ele avisa que ela pode assistir às aulas pela internet a partir de agora. Leonardo conta para Ângela que Geraldo convenceu Duarte a entender a situação dela. Ele insinua para Ângela que segue agindo como um idiota apaixonado. Leonardo sugere que Ângela aproveite o tempo livre para estudar. Ele a deixa falando sozinha. Oscar pensa em Samanta. Geraldo reúne os funcionários. Duarte e os colegas exigem que Leonardo saia do comando da fundação. Geraldo rejeita a petição do insuportável. Leonardo admite para Duarte que já não o suporta. Ele insinua que Duarte não é competente para tomar a frente da fundação. Todos os médicos sentem medo de trabalhar mais. Geraldo deduz que Duarte tem um problema pessoal com Leonardo. Léo exige que Duarte seja ao menos profissional. Geraldo acalma os ânimos e fala para todos que a fundação já ajudou muitos necessitados. Leonardo sugere que os infelizes se retirem do projeto. Geraldo comunica a Duarte que Leonardo não vai sair de seu posto. Álvaro visita Ângela. Ele surge com presentes. Adela esclarece para o infeliz que o detesta. Ele mostra um buquê para Ângela. Ela o ignora. Álvaro fala para Ângela que está ansioso para conhecer seu filhote. Ele relembra para a enfermeira que eles serão unidos para sempre. Álvaro pede uma trégua para Ângela e a deixa confusa. Álvaro fala para Ângela que jamais faria mal para o filho. Ela aceita as visitas do bígamo. Álvaro se oferece para pagar as mensalidades acadêmicas de Ângela. Ela não aceita. Álvaro decide ir embora. Adela fala para a filha que Álvaro pode ajudá-la a ser médica. Ângela relembra o conselho de Beatriz e fala para Adela que não precisa de ninguém para se superar. Adela sente orgulho da filha. Para acalmar Duarte, Geraldo avisa que vai analisar as petições com calma. O resmungão se retira. Geraldo fala para Leonardo que Duarte é insuportável. Clarinha surge em uma cadeira de rodas. Flávia procura Dário e avisa que Clarinha gosta do filho. Ele tenta mudar de assunto. Flávia sugere que Dário mantenha o profissionalismo. Ela relembra que ele sempre teve o coração mole, pois ficava afetado com o estado de todos os pacientes. Dário insinua para Flávia que é um profissional horrível. Ela o desmente. Dário revela para Flávia que também está apaixonado por Clarinha. Ela fica chocada em Cristo. Flávia acusa Dário de ser amante de Samanta. Ele tenta desmentir a mãe, mas ela relata que o viu com a pruxa em mais de uma ocasião. Os dois discutem aos berros. Flávia reitera que Dário está brincando com fogo e exige que o filho amadureça. Dário fala para Flávia que a detesta e recebe um tapão dentro da cara. Geraldo visita Ângela. Adela os deixa a sóis. Ângela comenta com Geraldo que está preocupada com a universidade. Ele supõe que ela continua com dificuldades financeiras. Geraldo garante para Ângela que quer pagar as mensalidades acadêmicas dela. Ele acaba falando demais. Ângela descobre que foi Beatriz quem pagou as mensalidades anteriores e se emociona. Dário chama Flávia de péssima mãe. Ele tenta expulsá-la de sua sala. Clarinha os escuta. Dário admite para Flávia que tem um caso com Samanta. Clarinha quase tem um troço. Ela confunde... Álvaro aborda Flávia. Ela o relata que Clarinha não pode se mover bem. Álvaro comenta com Flávia que Clarinha está muito depressiva. A médica avisa ao bígamo que o tempo parou para Clarinha. Flávia percebe que Clarinha também precisa de acompanhamento psicológico. Ela fala para Álvaro que pode dar alta para Clarinha. Flávia sugere que Álvaro leve a irmã para a mansão. Álvaro supõe que vai voltar a ter problemas com Samanta. Dário agradece Clarinha por não tê-lo delatado. Ela o acusa de ser uma pessoa horrível. Dário conta para Clarinha que Samanta o colocou contra Álvaro. Ele garante para a pretendente que não gosta de Samanta de jeito maneira. Dário fala para Clarinha que está sendo manipulado pela vilã. Clarinha ressalta que Dário não é um coitadinho indefeso. Ela o chama de covarde. Clarinha percebe que Dário não é como ela pensava e o chama de rato. Ela relata que ele é uma farsa. Clarinha informa a Dário que vai esquecê-lo. Ângela se levanta. Ela fala para Adela que está preocupada com Estrelinha. Estrelinha brinca com Guigo e Ed. Adela os interrompe. Estrela conta para todos que adora Guigo. Ângela pede para Guigo ser discreto. As crianças percorrem a casa. Ed os acompanha. Abel e Nancy levam um bolo para Ângela. Eles acabam encontrando Estrelinha. Oscar trabalha com Samanta. Ela insinua para o secretário que Ângela está chamando a atenção de Álvaro. Ele segue a Ério. Samanta dispensa Oscar. Álvaro aparece e fala para Samanta que quer Clarinha morando na mansão. Ela avisa ao marido que sua casa não é uma pensão para ele trazer quem ele quiser. Álvaro relembra que Samanta não visitou Clarinha. Ela o informa que não tem nada a ver com a doente. Álvaro ameaça deixar a mansão e deixa Samanta encurralada. Samanta sugere que o marido se resolva com Geraldo. Eles trocam deboches. Samanta toma seus remédios. Ângela admite para todos que está escondendo Estrelinha. Estrelinha defende Ângela. Abel repreende Estrela. Ela informa aos adultos que não vai pisar em um orfanato. Guigo chama a atenção de todos. Todos decidem ajudar Estrelinha. Ela conta para Ed que tem piolhos. Ed se coça. Abel pensa em procurar Pablo. Nancy promete aos demais que vai regularizar a situação. A advogada fala para os pobretões que vai trabalhar de graça por Estrela. Bom, desde sempre ela trabalhou de graça, né? Todos aplaudem Nancy. Álvaro convida Dário para beber. O pediatra tenta recusar, sem sucesso. Estrelinha tosse. Ângela conta para Adela que descobriu quem pagou as mensalidades acadêmicas. Adela comenta com a filha que a história de amor de Geraldo e Beatriz é linda. Ângela sente dores. Adela se preocupa. Ângela sugere que a mãe trabalhe. Adela pede para Ed cuidar da enfermeira. Ângela segue enjoada. Ed informa a amiga que vai consenti-la. Pablo encontra uma bonitona. Ele elogia as pernocas da fulana e eles flertam. Luiz fica com ciúmes. Álvaro pede para Geraldo receber Clarinha na mansão. O ricaço ressalta que Álvaro está acabando com a vida de Samanta. Álvaro fala para o sogro que Clarinha não vai dar trabalho. Geraldo chama o genro de monstro. Álvaro sugere que Geraldo tenha compaixão por Clarinha. O ricaço decide avaliar o pedido. Pablo paga a amiga. Eles seguem com um riso solto. Luiz se aproxima. Ela chama Pablo de Fácio. Ele rebate as acusações dela, já que ela não tem direito nenhum de falar isso. Pablo percebe que Luiz está enciumada. Ele relembra que ela o dispensou. Luiz sugere que Pablo não fique com uma qualquer. Ele a irrita de novo. Pablo relembra a Luiz que continua solteiro. Geraldo conhece Clarinha. Ele fala para ela que é o dono do Hospital Vega. Clarinha comenta com Geraldo que passou muito tempo em coma. Ele avisa que ela é um orgulho para a fundação. Clarinha fala para Geraldo que quer recuperar a vida. Ela informa ao ricaço que seus pais também eram ricos. Clarinha revela para Geraldo que Álvaro bateu boca com o pai no dia do acidente. Clarinha informa ao ricaço que tem uma vida obscura. Ela se sente sozinha nesse mundo e conta para Geraldo que Álvaro gastou tudo na recuperação dela. Geraldo descobre que Álvaro vendeu o negócio do pai para sustentar a irmã. Clarinha fala para Geraldo que quer ajudar Álvaro. Guigo conta para Ed que encontrou Estrelinha na praça. Estrelinha fala para Ed que sempre viveu escondida. Estrelinha conta também que sua mãe morreu. Ela relembra que sua mãe bebia pra caramba. Estrela comenta também que sua mãe aplicava injeções no braço, pois tinha uma doença. Ed estranha. Estrela sofre por ser órfã. Nancy, Abel e Pablo procuram um assistente social. Eles falam para o homem que querem ficar com a guarda de Estrelinha. Élida ajuda Júlio. Flávia felicita o capitão. Élida comenta com a médica que Júlio está melhorando. Flávia acredita que o capitão vai se recuperar plenamente. Júlio fala para a médica que adora a companhia dela. O capitão convida Flávia para tomar café e ela aceita. Álvaro e Dário bebem juntos. O pediatra ressalta que o bígamo não age como um bom amigo. Álvaro chama Dário de invejoso. Eles se estranham. Álvaro pede pertão para Dário. Álvaro comenta que está sob muita pressão e que já não suporta mais Samanta. Álvaro sofre com o desamor de Ângela. Ele confessa para Dário que só dinheiro não lhe traz felicidade. Ele relata que detesta ser manipulado por Samanta. Álvaro garante para Dário que Samanta tem um amante. Ângela liga para Josefina. Josefina recomenda um novo medicamento para Ângela. Ângela fala para Ed que precisa dormir melhor. Ele decide ir à farmácia. Mirtes arruma sua bagagem e fala para Leonardo que não quer estragar a vida dele. Leonardo avisa que a mãe está exagerando e supõe que ela quer se aproximar de Geraldo. Mirtes desconversa. Ela não muda sua decisão e se retira. Salma sugere que Leonardo respeite as decisões da mãe. Ela fala para o gostosudo que eles podem aproveitar o apartamento a sós. Élida liga para Leonardo. Ele decide voltar para o hospital. Dário insinua que Álvaro só está arcando com as consequências dos seus atos. O bígamo fala para o pediatra que não consegue esquecer Ângela. Dário acredita que Álvaro não está disposto a deixar a boa vida. Álvaro confirma. Álvaro comenta que abomina a pobreza e pensa em criar pretextos para visitar Ângela. Álvaro relata para Dário que pretende amar seu filho sim e lamenta por não poder ter tudo na vida. Álvaro e Dário sentem inveja de Leonardo. Álvaro ressalta que está dividido entre a cabeça e o coração. Dário fala para Álvaro que quer mudar. O bígamo informa ao pediatra que vive uma vida de mentira. Álvaro informa a Dário que só ama Clarinha e Ângela. O bígamo brinda com o falso amigo. Élida mexe nas lixeiras do hospital. Ela encontra alguns frascos. Élida percebe que há um frasco de oxitocina entre as vacinas. Álvaro entra na vila. É de Estrelinha dormem. Álvaro caminha e invade o quarto de Ângela. Pêbado, ele mexe na cama dela e se deita. Álvaro acaricia Ângela. Ele ressalta que não quer perdê-la. Ângela não acorda. Leonardo anda de um lado para o outro. Ele também entra na casa de Ângela. Leonardo vê Ângela e Álvaro na cama. Ele se decepciona com a prometida. Élida recolhe o frasco. Leonardo pensa em agir, mas desiste. Ele chora. Álvaro e Ângela dormem bem pimposos. Élida entra em contato com Leonardo e conta para ele que achou um frasco de oxitocina na lixeira. O gostosudo deduz que Ângela foi vítima de um crime. Ângela acorda e fica assustada ao ver o infeliz do Álvaro na sua cama. Ângela se estressa e tenta enxotar o desgraçado. Ela fala para Álvaro que não quer mais saber dele. Ângela percebe que Álvaro está bêbado. Álvaro tenta reconquistar Ângela. Ed e Estrelinha surgem no quarto. Ed conhece Álvaro e os dois se estranham imediatamente. Ed empurra Álvaro. Estrelinha faz companhia à Ângela. Adela flagra Álvaro. A viúva fica indignada com a situação. Álvaro se retira. Ângela e Estrelinha comemoram a partida do bígamo. Todos fofocam sobre o ocorrido. Estrelinha e Ed tranquilizam Ângela. Leonardo chega no apartamento. Ele encontra Salma com a mesa de jantar toda posta. Ela sugere que o médico se alimente. Salma estimula Leonardo a desabafar. Ele conta para ela que já se desiludiu com Ângela. Salma oferece bebida para Leonardo. Ele revela que Samanta quis provocar um aborto em Ângela. Salma defende a amiga. Leonardo conta para a perversa que Hélida está com o frasco de oxitocina. Salma sugere que o gostosudo entregue o caso para as autoridades. A perversa relata que Leonardo não deve se meter na situação. Ele concorda. Leonardo revela para Salma que viu Ângela e Leonardo abraçadinhos na cama. O médico garante para Salma que é um idiota. Salma esculhamba Ângela e a chama de falsa. Ela reitera que seria a esposa ideal para ele. Salma decide esquentar o jantar. Ângela fala para Adela que Álvaro é muito esperto. Ela relembra que estava dopada devido ao medicamento. Ângela conta para Adela que sonhou com Leonardo. Adela sugere que a filha haja contra Álvaro. Ângela sofre por ter perdido seu amado. Salma recolhe os pratos. Leonardo toma vinho. Ele fala para Salma que quer uma sobremesa. Salma se senta no colo de Leonardo e eles se dão o beijão. Leonardo volta a pensar em Ângela. Salma informa ao médico que vai curá-lo. Eles seguem no maior amasso. No dia seguinte, Leonardo e Salma acordam. Eles conversam sobre a transa que tiveram. Salma garante para Leonardo que vai fazê-lo feliz. Ele segue receoso. Salma garante que eles podem ter vários filhos. Ele se anima. Salma fala para Leonardo que quer um cachorro golden. Ele sorri. Ed e Ângela preparam o café da manhã. Eles ganham a ajuda dos amigos. Guigo resmunga por estar inválido. Ele informa a todos que é um inútil. Mas Pablo discorda, relembrando que ele é um cantor maravilhoso. Pablo sugere que o garoto cante para Ângela. Adela fala para Guigo que Ângela precisa dele. Pablo também tem uma ideia para animar Ângela. Nancy aparece com mais comida. Hélida conta para Leonardo que lavaram e esterilizaram o material. Ele lamenta. Hélida fala para Leonardo que eles precisam descobrir quem foi que aplicou a vacina da discórdia em Ângela. Os dois desejam que o responsável pelo crime vá para a cadeia. Ângela aparece e se emociona com o banquete. Todos sugerem que Ângela pare de chorar. Guigo ressalta que Abel sempre desafina. O garoto pede para Estrelinha dançar. Estrelinha aprova a nova família. Pablo começa com a cantoria. Guigo solta a voz e impressiona. Todos dançam. Geraldo dá as boas-vindas para Mirtes. Clarinha chega na mansão. Mirtes agradece a hospitalidade de Geraldo. Samanta anota a ausência de Luiz e Adela. Geraldo conta para a filha que deu algumas horas de folga para as empregadas. Samanta se revolta. Ela finge que está feliz com a presença das hóspedes. Geraldo comenta com Clarinha que a mansão estava muito vazia. Mirtes cita Beatriz. Clarinha decide recomeçar. Álvaro é gentil com Geraldo, mas ele o ignora de novo. Clarinha deseja ir ao belíssimo jardim da mansão. Abel, Guigo e Estrelinha acenam para todos. Não se relembra ao mecânico que eles terão uma reunião com Félix. É de decidir para a universidade. Estrela empurra a cadeira de rodas de Guigo. Não se presta apoio para Ângela. Leonardo volta. Não se relembra que Ângela está convalescente. Leonardo fala para Ângela que eles precisam conversar. Clarinha pega uma flor e se desequilibra. Álvaro segura a irmã. Clarinha supõe que Álvaro não ama Samanta. Álvaro disfarça. Clarinha revela para o irmão que Samanta tem um amante. Álvaro deseja saber tudo sobre a esposa. Clarinha bate o pé que quer conhecer a história do irmão agora. Álvaro conta para Clarinha que se casou com outra. Ângela é fria com Leonardo. Ele ignora a ligação de Salma. Ângela se irrita. Leonardo fala para Ângela que precisa do nome da pessoa que o vacinou. Ângela desconhece a identidade do enfermeiro. Ela fala para Leonardo que não quer ter problemas com Salma. Ângela exige que o médico pare de procurá-la. Eles discutem. Leonardo fala para Ângela que a amava. Ela sugere que ele valorize Salma. Leonardo fala para Ângela que eles podem se acertar. Ela inventa que está esperando a visita de Álvaro. Leonardo fica doente de ódio e sai. Ângela sofre. Álvaro conta para Clarinha que vai ter um filho. Ela repreende o irmão por ter traído Ângela. Álvaro fala para ela que se sacrificou para pagar o seu tratamento. Clarinha quase conta para o irmão que Dário é amante de Samanta. Mas Dário aparece no exato momento. Clarinha rejeita os presentes do prometido. Ela relembra que Dário não é mais seu médico. Ela avisa também que detesta flores e ursos de pelúcia. Álvaro estranha esse climão estranho e a situação toda. Leonardo pensa em Ângela e Salma. Álvaro chega ao hospital. Samanta conta para o bígamo que Leonardo o viu na cama com Ângela. Ela o relata que o plano está avançando. Álvaro avisa a Salma que foi dispensado por Ângela. Salma avisa ao bígamo que Leonardo pensa o pior de Ângela. Enquanto isso, Ed faz compras com Ângela. Ele confessa que não tem boas notícias. Ângela relembra que precisa pagar a universidade. Ed se oferece para ajudá-la, mas Ângela recusa. Hélida chega na casa e dá flores para Ângela. Ed cheira as rosas. Hélida entrega vitaminas para Ângela. Ângela recebe seu cheque. Hélida conta para Ângela que Álvaro aumentou o salário dela. Ângela ressalta que não quer dever nada para aquele traste. Hélida sugere que Ângela aceite o dinheiro logo. Ed convence a amiga a ficar com esse dinheiro. Ângela muda de ideia e agradece a ajuda de Deus. Salma entrega um relatório para Leonardo. Dário vai ao consultório de Léo e demonstra sua preocupação para ele. Leonardo fala para o irmão que pode ajudá-lo. Dário confessa para Léo que Álvaro é um amigo horrível. Dário admite que fez algo grave e segue descontrolado. Leonardo o segura e sugere que ele conte a verdade para Álvaro. Dário decide continuar calado. Adela lê um diário. Geraldo se aproxima. Adela esconde o seu diário. Mirtes os escuta. A megera descobre que Adela foi acusada por um crime. A cozinheira relata para Geraldo que não quer conversar sobre o passado. Geraldo fala para Adela que pode fazer algo por ela, sim. Adela garante para Geraldo que jamais cometeu crime algum. Mirtes decide usar essa informação tão valiosa contra a rival. Nancy se reúne com os pobres da vila e sugere que eles recusem imediatamente a ajuda de Félix. Todos não querem dar para trás. Nancy comunica a todos que eles podem perder suas casas. Félix inventa que só quer o melhor para a comunidade. Ele garante para Nancy que jamais enganaria ninguém. Todos seguem dispostos a aceitar a ajuda. Félix exige que Pablo e Abel também assinem as promissórias. Ed nota que Angela segue triste. Ela não consegue esquecer Leonardo. Angela fala para Ed que é uma azarada no amor. Pablo e Nancy temem que todos sejam enganados. Abel sugere que os vizinhos reflitam. Os pobres falam para os Pérez que eles devem agir com democracia. Abel se estressa e assina logo esse lixo. Os pobres fazem um coro para Félix. Louis se preocupa. Benjamin emprega uma foto de Mirtes. Ele fala para o subordinado que continua investigando a morte de Sandro. Benjamin desconfia muito de Mirtes. Ele conta para o funcionário que a víbora queria o seguro de vida de Sandro. Benjamin fala também que quer pegar Mirtes na contradição. Ele pensa em interrogar o porteiro do prédio. Benjamin dá ordens para seu subordinado. Félix segue nos braços do povo. Louis fala para Nancy que Félix não é nada confiável. Ela informa à advogada que Guigo precisa do pai por perto. Nancy sugere que Louis lute pelo amor de Pablo. Louis admite para a advogada que gosta de Pablo, sim. Nancy exige que Louis dispense Félix. Félix escuta o relato da esposa e descobre que ela sente nojo dele. Félix grita com Louis e a confronta. Todos ficam abismados. Adela lê os relatos que Beatriz escreveu sobre Geraldo. Mirtes flagra a viúva e pega o diário. Ela exige uma explicação de Adela, a chamando de bisbilhoteira. Geraldo aparece. Mirtes revela para o ricaço que Adela estava com o diário. Geraldo confronta Adela. Adela confirma para o patrão que lê o diário. Geraldo dispensa Mirtes e decide resolver a situação a sóis com Adela. Ele a encara. Álvaro é surpreendido por Dário. Álvaro conta para Dário que está com sono. Dário informa ao amigo que não suporta viver sob pressão. Álvaro não entende esse comentário. Dário revela para Álvaro que é amante de Samanta. Álvaro quase tem um troço. Leonardo olha para uma aliança. Ele recorda sua conversa com Ângela. Salma chega no apartamento e vê o anel. Salma fala para Leonardo que se arrependeu por ter rejeitado o pedido dele. Ele a pede em casamento de novo. Ela a aceita. Salma e Leonardo tiram uma selfie para comemorar o noivado. Na foto, ela exibe a aliança e o agarra. Ângela escuta o toque do telefone. A enfermeira recebe a foto da rival. Ângela descobre que Leonardo e Salma vão se casar e fica arrasada. Ângela entra em surto. Ed acorda e se aproxima de Ângela. Ed consola a amiga. Ela fala para o best que Salma está conseguindo o que quer. Ângela decide esquecer Leonardo. Os dois começam a estudar. Álvaro chacoalha Dário. Dário abre todo o jogo com o bígamo e conta que já não suporta tantas humilhações. Dário leva um soco de Álvaro. Dário insinua que é bem melhor do que Álvaro, inclusive na cama. Álvaro chama Dário de traidor. Dário avisa que não vai voltar a ajudá-lo em artimanhas. O pediatra é empurrado pelo falso amigo. Félix xinga Luiz. Nancy e Pablo defendem a coitada. Luiz pede para conversar com Félix a sós. Pablo ameaça o marginal. Dário ressalta que Álvaro não ama mais ninguém, pois traiu Ângela da forma mais baixa e cruel possível. Eles saem no tapa e todos assistem à briga. Álvaro demite Dário do hospital e ele fica no chão. Dário se recompõe. Álvaro continua cuspindo fogo. Salma percebe que Ângela visualizou a mensagem. Leonardo agrada a noiva. Luiz e Félix brigam feio. Ele a chama de tonta e avisa que já está farto do desprezo dela. Ela tenta enrolá-lo. Félix informa a Luiz que não vai permitir que Guigo seja operado. Luiz se desespera. Félix comunica que vai voltar a ficar com a guarda de Guigo. Luiz chora muito. Félix a tortura e ela desaba. Geraldo se decepciona com Adela. Ele a informa que o diário é algo íntimo. Adela pede perdão para Geraldo e conta que é uma idiota. Adela relata para Geraldo que Beatriz escrevia muito bem. Geraldo continua choroso e é frio com Adela. Adela pensa em pedir demissão, mas ele impede. Adela fala para Geraldo que não merece a confiança dele. Geraldo informa à cozinheira que deve gratidão à Ângela. Adela se emociona. Adela comenta com Geraldo que não terminou de ler o diário. Ele decide contar o resto da história para ela. Ângela termina uma atividade. Ed admira a amiga. Ângela fala para o amigo que vai realizar o seu sonho. Eles recebem uma visita. Uma pobretona surge com seu filho doente. Ângela fala para a colega que não é médica, mas decide examinar o moleque. Álvaro chega na mansão e chama Samanta de vagabunda. Ela reage abismada. Álvaro informa à esposa que já descobriu o casinho dela com Dário. Samanta gargalha e admite para o marido que seduziu Dário por puro capricho. Álvaro quase bate em Samanta. Clarinha escuta os dois. Samanta fala para Álvaro que Geraldo vai ficar do lado dela, pois ele nunca o suportou. Álvaro chama a esposa de oferecida. Samanta garante que manipula quem bem entender. Clarinha fica chocada. Samanta ressalta que Álvaro também não vale o que o gato enterra. Álvaro ameaça se separar de Samanta. Ela relembra que o marido deve muito dinheiro devido à internação de Clarinha. Samanta obriga Álvaro a continuar com ela. Clarinha se sente culpada pela desgraça do irmão. Samanta segue com sua vingança. Álvaro planeja virar o jogo. Ele deixa Samanta sozinha. Geraldo confessa para Adela que demorou para conquistar a confiança do sogro. O ricaço expõe seus sentimentos para a querida. Mirtes percebe que Geraldo não discutiu com Adela. Adela fala para Geraldo que precisa cuidar de Ângela. Ela conta que já deixou a comida pronta. Mirtes se irrita. Ângela sara o menino. A vizinha tenta pagá-la, mas Ângela recusa. Ed pega o dinheiro e avisa que Ângela não pode ser orgulhosa. Ele pede para a vizinha não falar para os demais que Ângela atende crianças doentes. Ed ressalta que Ângela tem um bom coração. Eles se abraçam de novo. Ângela acredita que perdeu Leonardo para sempre. No dia seguinte, Adela toma o café da manhã com a filha. Outra pessoa surge com a esposa doente. Ângela socorre a fulana. Ela faz uma massagem nela. Ângela fala para o vizinho que a dama está com um problema na vesícula. Ela não sabe como ajudar a Mona, mas tem uma ideia. Ângela liga para Leonardo. Samanta se reúne com Mirtes. A megera comenta com a patricinha que Geraldo está interessado em Adela. Mirtes revela para Samanta que Adela lê o diário de Beatriz. Elas detonam a pobrezinha. Mirtes fala para Samanta que Geraldo é capaz de ficar com Adela. Samanta ressalta que o pai não pode se envolver com uma criada. As vilãs tramam contra Adela. Leonardo conta para Ângela que a mulher foi levada por uma ambulância. Ângela comemora. Leonardo percebe que Ângela será uma grande médica. Ela o felicita pelo noivado. Os dois se estranham. Leonardo fala para Ângela que não entende a atitude dela. Ele relembra a Ângela que queria formar uma família com ela. Ângela avisa a Léo que não quer brigar agora. Ele ressalta que Ângela vai deixá-lo louco. Leonardo fala para Ângela que não confia nela e se retira. Estrelinha pede para Ângela não chorar por um idiota. Geraldo descobre o ocorrido no hospital e chama Álvaro de animal. Álvaro fala para o sogro que Dário é o incompetente. Geraldo exige que Álvaro recontrate Dário para ontem, porque ele é o dono do hospital. Geraldo avisa que eles vão ter uma reunião com Leonardo. Samanta informa a Mirtes que precisa sair. A víbora conta para Patricinha que tem um plano. Mirtes revela para Samanta que Adela foi acusada por um crime. As vilãs desejam que Adela seja presa. Mirtes fala para Samanta que vai proteger o patrimônio dela. A escandalosa relata para Saci Perereca capaz de tudo para se livrar das rivais. Um engravatado vai à vila e Ed o recebe. O homem conhece Estrela. Estrela faz o profissional pensar que Ângela e Ed são um casal. Ed conta para o engravatado que adora Estrelinha. Guigo aparece. Estrela conta para o homem que é amiga do moleque. Ela informa ao fulano que está feliz com a nova família. Adela chega. Estrela chama a cozinheira de avó. Leonardo revela para Álvaro e Geraldo que Ângela sofreu um atentado no hospital. Samanta o exinterrompe. Geraldo exige que a filha participe da reunião. Leonardo informa a todos que quer denunciar o ocorrido. Álvaro se preocupa com Ângela. Leonardo conta para todos que Hélida achou um frasco de oxitocina entre os frascos da vacina. O bonitão mostra o recado anônimo que recebeu para os presentes. Álvaro fica indignado. Leonardo conta para todos que Ângela recebeu uma dose de oxitocina ao invés da vacina. O engravatado conclui o seu trabalho. Abel chega e Estrela pula no colo dele. O homem se retira. Ângela repreende Estrelinha. Estrelinha sugere que Ângela se case com Eddie. Samanta liga para Jerônimo e exige que ele suma do mapa imediatamente. Samanta chama Jerônimo de descuidado. Ela promete que vai pagá-lo posteriormente. Maira vai à sala de Leonardo. Ele descobre que Jerônimo foi promovido. Maira conta para Leonardo que Álvaro demitiu Dário. Samanta toma todas e supõe que Oscar a entregou. Ele nega. Samanta joga bebida na cara de Oscar. Ela deduz que ele enviou o recado anônimo para Leonardo. Ele segue se defendendo. Samanta garante para Oscar que pode demití-lo. Mirtes e Salma leem em uma revista. A água de salsicha conta para a sogra que já está pensando em seu vestido. Mirtes sugere que Salma faça uma grande festa. A loira relembra à sogra que seus pais seguem falidos. Salma informa que precisa se livrar de Ângela. Mirtes sugere que a loira engravide. Salma fala para Mirtes que não quer pressionar Leonardo. Mirtes fala para Norinha que Leonardo sonha em ser pai. Salma e Mirtes planejam usar a mansão Vega para a festa. Luiz conta para Nancy que Félix vai levar Guigo. A advogada informa a cliente que vai apresentar um recurso para o juiz. Elas relembram que Félix pressionou o doutor Mário para a realização da primeira cirurgia. Luiz e Nancy amaldiçoam o marginal. Luiz fala para Nancy que Félix não gosta de Guigo. Nancy sugere que Luiz deu um basta definitivo no marido. Benjamin trabalha e acaba descobrindo novas informações sobre o assassinato de Sandro. Benjamin planeja vasculhar a antiga casa do defunto. Dário visita Leonardo. O pediatra conta para o irmão que estava com ódio acumulado. Dário revela que foi amante de Samanta. Leonardo ressalta que Samanta é imunda. Leonardo convida Dário para ser o pediatra da fundação. Dário recusa e Leonardo fala para ele que confia em sua capacidade. Dário conta para o irmão que se apaixonou por Clarinha. Abel revela para Nancy que Angela e Ed enganaram o engravatado. A advogada detesta a notícia. Abel se insinua para Nancy. A advogada ressalta que ninguém pode mentir para um assistente social. Nancy fica excitada com Abel. Ele a beija. Ela o corresponde. Luiz invade o apartamento de Félix. O marginal exige que a empregada more com ele. Félix pede para Luiz abandonar o esperes. Ela o enfrenta e ressalta que ele é uma péssima pessoa. Félix dá um tapa na cara de Luiz. Luiz se cansa de tantas agressões e apanha uma faca. Ela ameaça esfaquear Félix. Ele não se intimida. Luiz ressalta que Félix não vai voltar a agredi-la. Ela informa ao marido que vai destruí-lo. Leonardo vai à casa de Angela de novo. Ele relata que os dois precisam ter uma conversa. Angela descobre por Léo que sua ameaça de aborto foi provocada. Félix chama Luiz de ridícula e planeja torturar Guigo. Luiz avisa ao vilão que é capaz de matá-lo pelo filho. Ele relata que vai deixá-la na ruína. Félix desconhece Luiz. Eles declaram guerra um ao outro. Luiz solta a faca e vai embora. Félix quebra tudo. Mirtes chega ao hospital e encontra Geraldo. Eles conversam sobre a vida. Mirtes revela pra Geraldo que Salma vai se casar com Leonardo. O ricaço lamenta. Geraldo fala pra Mirtes que Leonardo só ama Angela. Ele a relembra que o casamento não é uma brincadeira. Mirtes insinua pra Geraldo que Angela é uma fonte de problemas. Mas claro que ele discorda. Mirtes conta pra Geraldo que quer utilizar o jardim da mansão dele pra festa. Geraldo fica pensativo. Pablo flagra Abel e Nancy. A advogada dá um tabefe na cara de Abel. Abel não entende nada e Nancy o acusa de assédio. A advogada vai embora arrasada. Abel e Pablo trocam empurrões. O motorista sugere que o primo não brinque com as mulheres. Pablo exige que Abel respeite Nancy. Mirtes percebe que Geraldo continua pensativo. Ele a informa que não quer magoar Angela. Mirtes se chateia. Geraldo avisa que está encurralado. Ele tem uma ideia. Geraldo avisa a Mirtes que vai conversar com Leonardo. Angela fica passada em Cristo com a notícia sobre seu aborto. Ela descobre que teve oxitocina injetada em seu corpo. Leonardo conta pra Angela que o enfermeiro a enganou. Ela não entende o motivo do ataque. Leonardo sugere que Angela faça uma denúncia imediatamente. Ele avisa que vai apoiá-la. Leonardo segura a mão de Angela. E claro que rola um clima. Dário bebe e se sente sozinho. Dário pensa em Clarinha. Ele continua tomando todas. Dário manda uma mensagem pra Clarinha. Ele a informa que já contou tudo pra Álvaro. Clarinha escuta o áudio de Dário. Ele volta a admitir pra ela que gosta dela sim. Clarinha se emociona. Dário fala pra jovem que vai mudar por ela. Dário também chora e se desculpa com a jovem. Clarinha não sabe o que responder para o pediatra. O agente do Ministério Público interroga a Ângela. Ela vê uma foto de Jerônimo e confirma que ele foi quem aplicou a injeção. O agente fala pra Ângela e Leonardo que o enfermeiro vai começar a ser investigado. Os mocinhos desejam que o cúmplice de Samanta seja preso. Ângela exige que o profissional encontre Jerônimo. O agente se retira. Leonardo também tenta ir embora. Ele insinua pra Ângela que não está agindo por ela, pois faria o mesmo por qualquer funcionária do hospital. Adela encontra Clarinha. A cozinheira se apresenta pra jovem e percebe que ela está sofrendo por amor. Clarinha descobre que Adela é mãe de Ângela. A jovem se desculpa com a cozinheira pelas atitudes de Álvaro. Adela admite pra Clarinha que o irmão dela não agiu bem com Ângela, não. A jovem fala pra cozinheira que quer cuidar do sobrinho, pois adora crianças. Clarinha admite pra Adela que deseja ser beijada por Dário, pois o venera. A jovem desabafa com a cozinheira. Adela sugere que Clarinha tome cuidado com Dário. A jovem fala pra cozinheira que não é mais uma menina. Adela admira Clarinha. Leonardo procura Álvaro. Álvaro perde a paciência e ressalta que não tem nenhum assunto pendente com Leonardo. Leonardo conta que Jerônimo foi transferido para Guadalajara com um alto salário. Os inimigos vasculham os arquivos do hospital. Eles percebem que Samanta autorizou a transferência de Jerônimo. A patricinha encurrala Oscar e exige que ele a defenda. Álvaro procura a esposa. Álvaro e Leonardo acusam Samanta pela tentativa de aborto de Ângela. Ela se defende. Oscar protege a chefa. O secretário inventa para todos que pediu a ajuda de Samanta para a transferência, pois era amigo de Jerônimo. Leonardo e Álvaro desconfiam dessa versão. Samanta ofende os dois e avisa que merece respeito porque também é a dona daquela espelunca. Leonardo não consegue desmascarar a bandida. Samanta chama Álvaro de pateta e avisa que ele não sabe esconder seu amor por Ângela. Álvaro insinua que a esposa é uma assassina e eles trocam ameaças. Álvaro exige que Samanta não mexa com Ângela e muito menos com o bebê. Samanta fica indignada. Nancy chega na casa de Ângela. Ela pede para conversar a sós com ela. Os demais se retiram. Ângela conta para Nancy que tentaram matar seu filho. A advogada oferece seus serviços para a cliente, reiterando que o delito foi grave. Nancy admite para Ângela que está com uma questão amorosa. Geraldo aborda Leonardo. O ricaço supõe que o médico não ama Salma. Leonardo desconversa. Geraldo oferece o Jardim da Mansão para a festa de casamento de Leonardo. Leonardo aceita a ajuda do ricaço, pois está sem dinheiro. Geraldo sugere que o médico reflita antes de se casar. Geraldo teme que Leonardo seja infeliz. Ele garante para o bonitão que o vê como um filho. Leonardo ignora os conselhos de Geraldo e avisa que não vai mudar de decisão, não. Mais tarde, Léo exige falar com Oscar. Léo percebe que o secretário está mentindo por Samanta e o coloca contra a parede. Leonardo avisa a Oscar que não o entregou para Geraldo ainda. Léo fala para Oscar que Samanta não é amiga de ninguém, pois só pensa em si mesma. Nancy revela a Ângela que foi beijada por Abel e relembra que já saiu com Pablo. Ângela sugere que Nancy escute seu coração. Nancy se arrepende por ter dado um tapa na cara de Abel. Ela reitera que agiu por impulso. Ângela percebe que Nancy gosta de Abel. Nancy fala para a cliente que não quer sofrer, pois não tem mais idade para isso. Nancy se sente mal por ser mais velha que Abel. Ângela fala para a advogada que o amor precisa ser vivido. Ângela relata para Nancy que aprendeu com suas experiências amorosas. Abel invade a casa de Ângela. Ele fica desconcertado ao ver Nancy. Abel não aceita conversar com Nancy. Estrelinha cheira algumas plantas. Ela brinca com Eddie e Guigo. A garota volta a tossir e deixa Eddie preocupado. Guigo conta para Eddie que Estrelinha tem manchas pelo corpo. Eddie examina a pequena travessa. Estrelinha fala para Eddie que não quer morrer. Eddie abraça a queridinha. Duarte vai à sala de Flávia e entrega um café para ela. Flávia avisa ao Duarte que está esperando uma visita. Élida conta para a doutora que Júlio segue na fisioterapia. Flávia lamenta. Duarte conta para a médica que leu novas investigações sobre câncer. Eles decidem estudar mais sobre a doença. Álvaro tenta recontratar Dário. O pediatra avisa que não quer trabalhar com um lixo como Álvaro. Álvaro sugere que Dário conte a verdade para Geraldo e explique os seus motivos para não voltar para o hospital. Dário fala para Álvaro que não tem medo de ninguém. Dário lê a mensagem de Clarinha que tenta marcar um encontro com ele. Dário fala para Clarinha que não pode ir à mansão, pois Álvaro não quer vê-lo nem pintado de ouro. Clarinha sugere que Dário se empenhe para vê-la. A água da vila volta. Um dos pobres tenta cumprimentar Félix. O marginal exige que todos não atrasem o pagamento das parcelas ou, do contrário, vão sofrer graves consequências. Ângela e Eddie conversam com um agente. Eles descobrem que Estrelinha vai poder ficar na casa provisoriamente. Ângela e Eddie percebem que precisam seguir fingindo que são um casal e ficam em uma sinuca de bico. O juiz reúne Luiz e Félix. Ele inicia uma sessão referente à primeira cirurgia de Guigo. Valdomiro defende Félix. O juiz cala o advogado. Ele relata que pretende interrogar o doutor Mário. O juiz permite que Guigo fique a cargo de Luiz por alguns dias. Leonardo conta para Hélida que Jerônimo fugiu. Eles comprovam que o enfermeiro atacou Ângela. Samanta apaga Jerônimo e avisa que vai negar tudo caso seja confrontada. Jerônimo fica assustado. Samanta exige que ele siga na toca. Ela o informa que vai desmentir que o conhece. Dário chega na mansão. Dalva não permite que o pediatra entre na residência. Dário informa a faxineira que ama Clarinha. Ele impressiona Dalva. Dalva pede dinheiro para Dário e ele a paga. Benjamin surge com uma caixa. Ele faz rolha alguns pertences que encontrou na antiga mansão de Mirtes. Benjamin analisa um livro que estava no closet da Megera. Ele revisa todos os pertences de Mirtes. Benjamin encontra uma foto da Víbora e Aníbal juntos. Ele aumenta sua desconfiança. Benjamin deseja interrogar os vizinhos de Mirtes. Dário vai ao quarto de Clarinha. Ele fecha a porta e se ajoelha. Dário avisa a Clarinha que ela o ensinou a amar. Os dois se declaram. Clarinha fala para Dário que voltou a viver por ele. Dário se treme todinho e confessa para Clarinha que cometeu vários erros. Ela o acaricia e acredita que ele tem um coração puro.